o salve o salve galerinha beleza mano hoje estamos aqui no teardal mano o tanto de carro que eu coloquei aqui galera olha aqui esse mod de carro ó que rádio mantém muita muito carro bonito galera ó muito carro bonito e hoje nós vamos escrever esse carro galera com algo né com armas né pro jeito vai ser com até aqui ó deixa eu pro passeio com a xilin engo genre assim aqui não era colocar essa rampa aqui para Vai ser só arma, tá galera? A gente vai usar bastante arma na minha mão aqui. Bora. Velocidade da Ferrari. Tá doida, é? Não explodiu não? Não. 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 Essa arma aqui explode, galera. Tem que soltar todas. Eu vou cair! Um, dois, três, quatro, um. Olha lá, falei o que aqui explode? Olha lá, olha lá. Viu, essa explosãozinha aqui não mata ninguém não, dude. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, galera. Vamos pegar esse cara aqui, galera. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Tem que ser um carro diferente, cara. Isso, isso. Vamos colocar o pico aqui em cima. Vamos pegar a bolinha aqui pra não pegar. O que é isso? Eu vou cair! Contêiner. Que é isso, meu filho? Calma. Pera, vamos soltar contêiner. Contêiner nesse, na Ferrari. Enche. Subiu! Tá preula, velho. Na ambulância! Caraca, qual que vai resistir a um contêiner? Contêiner é muito pesado. na picupper morri na picupper ai desce em câmera lenta entendi agora essa arma faz o que que eu entendo ah não ela junta você marca ai você vai deixa eu ver aqui ai se faz em teletransporte caraca doidão olha isso mano que doideira essa daqui vai o que? tiro essa daqui é legal caraca doidão essa daqui é melhor galera torr 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 acaba a bala torr 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 destrói torr olhem isso doido morri E aí a gente volta de réu Velocidade da crua Virou destruindo tudo Caraca, é o carro do Toledo aqui Tchau, carro do Toledo Eita, meu Olha isso Mano, mano Mano, eu vou ter que pôr um personagem aqui pra atropelar os caras Galera, eu vou colocar essa larva aqui, mano Enimele esses caras Que isso, meu filho, calma Vou a larva aqui, ó Será que acontece alguma coisa? Os caras que estão em volta Pus a larva, galera Pus a larva, ó lá O carro não vai pegar fogo, não? Será que mata? Não, não mata Eu não mata, né? Eu sou imune à larva Olha que os caras é imune Os caras não é imune, não, galera Vou soltar um homem ali aqui, verde Olha aqui Soltei, velho Soltei Sai de perto Porque ele veio e ele segue Olha lá, ele seguindo Olha ele seguindo Corre, 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 corre Lascou Corre, 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 corre Corre, corre, corre Olha o homem ali, ó O homem ali, ó O homem ali, ó Olha lá, galera Olha o que ele faz com você Oh, meu Deus do céu Acabou a bala Acabou a bala Como que eu troco o tiro com você? Mano, ele é muito forte Olha lá, ele me seguindo Corre, 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 corre Sai, vai, 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 vai Morri Galera, eu tenho que ser ligeiro Antes como ele vem atrás de mim Vai, 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 vai Olha lá, ó Vou pegar um carro mais rápido Nossa Ferrari Ele não me viu ainda Quando ele me vir Quando ele me ver, né Quer dizer, né Ele vai vir atrás de mim correndo, galera Olha os carros Eita, o amor Caraca Olha essa naveira Ai, não consigo Não, não, não Nossa, eu nunca consegui dirigir uma moto Primeira vez É, parece que essa moto foi pro breve, galera Olha lá O homem, ele bugou Quando eu dar medo, ele buga Vou colocar outro homem, galera Galera, eu vou colocar o branco aqui, ó Vou colocar ele e eu vou embora Porque ele vai vir atrás de mim Vai, 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 vai Não, olha o branco, olha o branco Mano, mano, mano Tá o branco me seguindo Bambam, bambam, bambam Você é maluco, é? É, branco Olha, ele é muito rápido, ó Bambam Caraca, olha essas motos Que mó taxa, moleque. Que mó tona. Vou pegar essa daqui, ó. Olha o Amelie. Olha o Amelie me seguindo. Sai, Amelie. Dá pra tirar de giro? Não dá, não. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Ah, não, não. Não, Amelie, não, não, não. Vai, vai, moto. Vai, vai. Tá me jogando longe. Que isso? Que que ele tá fazendo? Que isso, galera? Ele deixa eu sair daqui. Veio do mapa. Vai, 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 vai. Fuga. Olha ele vindo lá, galera. Olha ele vindo lá, ele vindo lá. Ai, ai. É, eu e você, Amelie. Vem, Amelie, vem. Tome água. Molha ele um pouco, galera. Molha ele um pouco. Ai, ai. Pá. Sumiu. Ai, moleque. Vai, 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 vai. Espera, Amelie. A gravidade dele tá chegando a mil, galera. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Pô, esse carinho aqui, ó. Ih, ui, ui, ui. Ai, me atropelou. Pô, que é isso? Mano, meu carrinho. Não, não. É, olha. Meu carrinho. Meu jipinho. O dele, esse homem daqui, galera, é de empurrar, ó. Pra ter que limpar pra longe, ó. Joga pra longe, ó. É, olha. É, olha. É, uma bola branca tão bonita, olha isso. Vai, vai. Tá me jogando. Lixo, aqui, esse carro, esse carro. Olha isso, galera. Não dá. Ele não deixa. Deixa eu ficar quieto, ó. Ó. Olha lá. Eu vou cair. Tá doido. Morri. Já era, olha lá. Ele vai me jogar pra longe do mapa, ó. Vou pegar aquela Lamborghini vermelha. Vou embora. Vai, vai. Antes que ele chegue. Antes que ele chegue. Vai, 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 vai. Ó, essa vermelha é bonita. Vai, eu quero vermelho. Eu te quero, Lamborghini. Peguei a branca. Mano, não dá, galera. Só tá. Esse homem, ele é muito chato, velho. Ele é muito chato. Só tá. Só tem o badge, galera. Bad. Bad não, né? Bad. Olha lá. Olha lá. Que isso, mano? É doido. Olha isso, galera. Esse daqui faz o quê? Deixa estuga pra dentro. Que isso, doido. Ai, Amelie. Pera. Pega aí, doido. Pera, é. Que isso, doido. Olha isso, galera. Eu capotando. Pronto. Mano, não me dá sossego. Olha isso. Vai, acelera. Vai, acelera. Acelera. Vai, doido. Já era. Destruiu meu carro. Mano, eu tenho que achar um carro. Galera, eu preciso ir correndo. Eu tenho que achar um carro melhor, ó. Olha o que eles estão fazendo, mano. Vai, 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 vai. É o ai, amelie. Peguei o caminhão, galera. Peguei o caminhão. Olha lá, olha lá. Olha lá o preto. O preto faz sumir. Olha lá. Ele mata o preto, ó. Olha, esse caminhão até que é bonito, galera. O caminhão é bonito. Olha o preto fez. Jogou o carro longe, ó. Olha. Caraca, doido. Olha isso. Olha os pedaços de carro voando. Olha essa parte aqui. Ninguém veio aqui ainda, galera. Olha o carro bonito, ó. Ficar com o caminhão aqui, ó. Fingir que a gente não... Não sabe de nada, galera. Olha eles vindo, o homem. Eles vindo, mano. A gravidade. Nossa, jogando tudo pra longe. Vai, vai. Eu fiquei preso. Não. Ai, ai. Ai, ai. Não. Vem do mapa. Vem do mapa. Eu não vou do mapa. Eu fico aqui. Caraca, doido. Eles me seguindo. Eu consigo voar. Eu consigo. Aí, ó. Morri. Vem, agora você não encara eu, né? Galera, eu pude o... Eu pude o King Kong pra me ajudar contra os homens, velho. Vamos, King Kong. Eu vou subir aqui em cima de você. Porque os homens, eles estão me matando, tá ligado? Então, eu vou ficar aqui com você aqui, meu amigo. Você é meu melhor amigo. King Kong é meu melhor amigo. Olha lá. Eles não vencem. Olha quando eu tô no chão. O que eles estão fazendo, velho? King Kong. Eu vou... Ó, eu vou ficar aqui perto de você, tá? Você... É, nós é amigo. Nós é amigo. Ó, os homens, ele tá vindo, King Kong. É isso que eu falo pra você, King Kong. Cuidado, King Kong. Porque os homens, ele tá chegando. Olha, King Kong. Olha isso, King Kong. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí, ó. Aí, King Kong. O que eu falei? Eu vou precisar me proteger. O King Kong é meu melhor amigo, galera. Ó o King Kong. O que é isso? Joga ao King Kong. Nossa, King Kong. Vai, 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 vai. Meu Deus, King Kong. Cara, vai o King Kong que vocês não conseguem. Mas que porra é essa? Eu vou matar não, aí, ó. Ai, King Kong. Vai, King Kong. Fica aqui, King Kong. Meu Deus do céu, galera. Fica aqui. Olha aqui, olha lá, King Kong, ó. Ih, não fez nada, King Kong. Acho que ele não vai matar o King Kong, não. Olha lá, pera, o King Kong pegando fogo. Fica aqui, ó. Ei, tá destruindo o King Kong. Arrancou o pé dele. Caraca, arrancou o pé dele e os homens, galera. Muito forte. Ele morreu. Morri. Não, não, homens. Não, 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 não. O King Kong é meu amigo. Não, tá matando o King Kong, galera. Olha isso. Nossa, arrancou o braço do King Kong. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Olha os homens. Já era, galera. Matou o King Kong. Cortou o King Kong no meio. Ó, já era, ó. Eita. Ai, morri. Morri. E é isso, galera. Beijo no coração. Os homens, ele tá vindo atrás de mim. Uxa uma capotada com os homens. Ó, 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 ó. Uhul. Tchau. Vai me jogar pra longe, galera, ó. Jogou pra longe. Ai. É, galera. É o que que sobrou, né, mano. Agora eu vou encarar ele. Eu vou te encarar. Você não é mais forte do que eu. Toma. Cala a bala. Eu vou te matar, bitch fake. E aí, bitch. É o que eu vou te matar.